Eu tô chamando! Calma! Polícia Militar Emergência? Oi, por favor! O que tá acontecendo, senhora? A criancinha, o bebê caiu na piscina e ele tá desacordado! Mas, é... Quantos meses ele tem? Ele tem uns 11 meses! 11 meses? Isso! Tá, ele tá desacordado? Calma, ele tá tentando chugar, tá saindo um líquido da botinha dele! Isso, continua! Fala pra fazer pressãozinha no pechinho dela! Calma, meu Deus do céu! Eu já chamei a viatura, tá vindo! Calma! Continua tentando colocar, fazer o que o cero tá fazendo! Ele não tá se mexendo, pelo amor de Deus! Meu Deus do céu! Pega a criança no braço, senhora! Põe o pechinho dela de ponta cabeça nos seus dedos! Fala, meu Deus do céu! Ele tá tossindo? Ele não tá desvindo, meu Deus do céu! Ele tá com a boquinha roxa? Ele tá ficando roxo! Meu Deus do céu! Continua, senhora! Tenta fazer esse procedimento pra gente tentar ver se ele volta! Tem uma moça que é enfermeira aqui no condomínio, ela veio ver! Isso, vai fazer aquela enfermeira lá, sabe o procedimento, breve lá pra ela fazer! Eu tô fazendo isso que você falou! Isso, isso! Fala pra ela fazer, vamos conseguir! Ela desceu aqui! Tenha fé! Tá retirando! Ele tá voltando! Tá voltando? Continua, não para! Ele vai voltar, tá chorando já! Ele já voltou! Ela tá cobrindo a boca com o nariz e a boquinha e o nariz? Agora ela tá fazendo, ela tava fazendo aquela massagem no peito, na boca! Vamos continuar! Já tem viaturas aí no caminho! Não tá fazendo barulho de viaturas! Isso, isso! Já passa pra ele pra passar o atendimento rápido! Eles já estão aqui dentro do condomínio? Eles já estão? Já! Ótimo! Agora eles vão fazer o atendimento! Tem que manter a calma e manter a calma de todo mundo aí! Ele já tá falando que aqui embaixo já tá vindo! Isso, isso! Ele tá chorando? Teve alguma reação? Não, não! Ele nem se mexe! Ele tá ficando roxinho! Já conseguiram entrar aí no condomínio? Já! O bombeiro já tá desceu a roupa correndo! Isso, isso, isso! Agora eles vão ajudar! Eu vou desligar o atendimento com a consiga dos reformos, ok? Muito obrigada! Tá bom? Tá bom! Conte com a polícia militar! Obrigada! Tchau!